Eito que eu nunca pensei que o meu canal fosse falar um pouco mais sobre política, mas eu acho importante e totalmente relevante nesse momento de decisão, que é para escolher reeleger o prefeito que já está ou colocar um novo, que é o Guilherme Boulos. Enfim, muitos apoiadores começaram a surgir e um dos que também tem chamado muita atenção, não só por apoiar o Boulos agora, mas por enfrentar os políticos de maneira mais direta. Ele é muito contra o Bolsonaro e todos os seus apoiadores. O Felipe Neto passou também a jogar mais pesado nessas escolhas. Ele fez agora, nesse último sábado, dia 21, uma live com o candidato do PSOL, o Guilherme Boulos, jogando Among Us. E o que muitas pessoas esperavam acontecer, parece que não aconteceram, que eles falaram muito pouco sobre política. teve algumas vezes que eles deram uma parada, principalmente para escolher quem é o impostor, não sei o que, aquela decisão que quem joga esse joguinho sabe como funciona. Em alguma dessas paradas, eles davam meio que uma cutucada no prefeito atual de São Paulo, que é o Bruno Govas. Mas enfim, para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para fazer mais um vídeo. E calma, não estou aqui colocando a minha opinião sobre um ou sobre outro, tá? A minha decisão de voto ainda não foi definida se é Guilherme Boulos ou se é o Bruno Govas. Estou apenas comentando o ocorrido e que deu muito o que falar. Nessa live, mais de 500 pessoas foram reunidas simultaneamente. Ou seja, uma live realmente esperada, algo inusitado, né? Vindo de um influenciador com tanta influência, digamos assim, e que deixou muito claro. Ele já tinha deixado claro o apoio dele ao Boulos no Twitter e agora ele só cravou mesmo o apoio a ele e ainda pediu no final da live que as pessoas votassem no Boulos. Acontece que todo mundo sabe que a maioria do público do Felipe Neto é criança, né? Então a maioria deles não votam. Mas eles podem se influenciar seus pais, não sei. Mas enfim, fato é, um dos momentos que eles falaram sobre política, o Felipe Neto questionou o Guilherme Boulos se na eleição desse ano tinha mais fake news do que na anterior, onde o Guilherme Boulos tinha se candidatado a ser presidente. E o Guilherme Boulos respondeu que ele acha, ou pelo menos ele vê, que nesse momento as pessoas estão mais informadas, estão mais politizadas, então estão mais difíceis de cair em fake news. Por mais que muitas ainda caiam, ele acha que esse ano deu uma boa reduzida e as informações foram mais passadas e as pessoas entenderam melhor o que é uma fake news e o que não é uma fake news. Outro momento da live que eles levantaram, que aí foi uma cutucada direto para o Bruno Covas, foi o momento em que eles pararam para fazer aquela investigação que faz no jogo, enfim, quem joga é o Munguia sabe como que funciona. Eles levantaram a seguinte questão, vamos acabar com os impostores em São Paulo, disse Boulos. E Felipe Neto respondeu, vamos colocar os impostores nas covas. Isso foi uma jogada direto para o Bruno Covas e todo mundo sabe que o Felipe Neto até já teve umas farpas com o Bruno Covas pelo Twitter, onde ele fez um Twitter, o Bruno Covas respondeu, ele foi lá e respondeu de novo e assim acabou. Então está muito claro o apoio do Felipe Neto, o que muita gente também questiona e levanta, que eu acho normal, é que o Felipe Neto é lá do Rio de Janeiro. Então ele também já descascou muito o Crivella, que por incrível que pareça, por mais de todas as coisas envolvidas, aquele Crivella ele conseguiu ainda, acho que mais de 500 mil votos, eu não sei o que aconteceu, e ele foi para o segundo turno. E o Felipe Neto é do Rio de Janeiro, o que ele teria que opinar aqui em São Paulo? Mas é normal, o presidente mesmo, o Bolsonaro, ele apoia a gente de tudo quanto é lugar, por que o Felipe Neto, sendo de outra cidade, não pode apoiar um candidato qualquer. E hoje, inclusive, domingo, ele vai fazer uma outra live com uma outra candidata, que também vai dar o que falar. A questão que todo mundo levanta é a incoerência do Felipe Neto. Por quê? Felipe Neto deixou muito claro que jamais votaria no PT, isso não agora, tá? Isso nas outras eleições ele deixou bem claro que não votaria no PT, porque ele não votaria em políticos corruptos. Mas isso veio mudando com o tempo, principalmente depois que o Bolsonaro se tornou presidente. Felipe Neto tem acirrado uma disputa muito grande, uma briga muito grande com o Bolsonaro e todos os seus apoiadores. Ele já responde o processo, ele já brigou com os filhos de Bolsonaro, já brigou com todo mundo, porque ele deixou bem claro que é contra esse governo autoritário. Então, entre escolher um governo autoritário e lutar pela democracia, que no caso ele vai ter que escolher o PT, ele prefere escolher o PT. Isso ele já tinha deixado claro quando ele tinha a escolha lá que fez ele mudar de ideia. Então, mas mesmo assim, ele votou, parece que no Bolsonaro. Então, ele diz que se arrepende, mas depois veio a explicação, né? Que ele tinha estudado, veio procurar mais a fundo do que se tratava e mudou a opinião. Como eu disse, entre escolher o autoritarismo e a democracia, ele ficou do lado da democracia. Tá aí o tweet pra vocês verem. Mas, vamos lá. Live de ontem com o Guilherme Boulos. Muitas pessoas frustradas, porque esperavam que eles praticassem mais a propaganda política, né? Lógico que o Felipe Neto, no final da live, ele pediu o voto das pessoas que estavam ali. Guilherme Boulos agradeceu. E o que me deixa assim, acho que as pessoas também ficaram pensativas, foi a chegada do Guilherme Boulos para o segundo turno. Porque até onde as pesquisas mostravam, ele estava lá embaixo, né? Até onde as pesquisas mostravam, o Russomano, né? Que teve o apoio do Bolsonaro, estava ali indo para o segundo turno. E, de repente, do nada, saiu o resultado, estava lá Boulos decidido para o segundo turno. Então, parece, de acordo com as pesquisas lá do Data Folha e outras pesquisas que fazem por aí, Guilherme Boulos, ele ainda está atrás do Bruno Covas. Mas, de acordo com essas novas divulgações e com esses novos apoios declaradamente, essa realidade pode mudar. A gente sabe exatamente o peso que tem, por exemplo, o Felipe Neto em relação a influenciar em alguma coisa. Então, isso, provavelmente, se tiver uma nova pesquisa essa semana, provavelmente veremos mudanças nessas porcentagens. E o Bruno Covas pode ser que ele leve a pior nessa. Eu já vi matérias especialistas falando sobre essa repercussão toda que elevou demais a candidatura do Guilherme Boulos e isso pode surpreender no final das eleições, que está em breve aí. Por isso que, quanto mais pessoas falarem sobre política, mais claro fica para as pessoas escolherem o seu candidato. Então, talvez eu esteja aqui... Não estou influenciando para você votar no candidato A ou no candidato B. Estou mostrando para vocês o que está acontecendo por trás dessas escolhas. Pensei em fazer um vídeo mostrando as diferenças ou as propostas tanto de um quanto de outro, mas eu prefiro fazer comentando algo relacionado a esse tipo que são os apoios inusitados, digamos assim. Porque apoio do Felipe Neto para a esquerda, isso já deixou muito claro. O que não tinha é ele fazer esse apoio extremamente direto com o próprio candidato. Uma coisa era ele chegar lá no Twitter e falar eu apoio o Boulos. Beleza. Outra coisa é ele levar para o canal dele, que tem mais de 40 milhões de seguidores, e falar o meu apoio é desse candidato. Então, isso tem um peso muito grande para qualquer candidato que fosse. Seja o Guilherme Boulos, que foi o escolhido, ou se fosse para o Covas. Enfim, o Felipe Neto tem uma influência muito grande. Ele diz, eu não sei vocês, mas ele cansa de falar que jamais ele vai entrar nesse ramo político. Ele jamais vai se tornar um político. Mas a gente sabe que o Felipe Neto vem mudando com o tempo. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. E eu não me admiro a nenhum futuramente ter o Felipe Neto como um candidato, seja para o que for. Ele podia, lógico, sei lá, Rio de Janeiro, ele podia fazer alguma coisa lá na cidade dele. Mas, não sei, como ele gosta de cutucar todos os cantos, a gente ainda pode surpreender com o youtuber Felipe Neto. E o seu apoio é extremamente escancarado para a esquerda. Por mais que ele fale que o Guilherme Boulos não é do PT, você vê aí na bancada, você vê os apoios, você vê o apoio declarado do Lula para o Boulos. Então, é lógico que o PT está por trás do Boulos e tem uma importância muito grande. Por mais que o PT tenha perdido a força ultimamente, aquele seu trono de 16 anos no poder tenha sido destruído, o PT ainda tem muita força. Existem muitos apoiadores, muita briga ainda para derrubar o governo Bolsonaro. E, enfim, fica aí um resumo básico da live que envolveu o Felipe Neto e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, para o novo prefeito de São Paulo. Se você gostou, deixa aquele seu like. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Eu vou ver se consigo falar mais sobre política para tentar clarear as ideias das pessoas e não chegarem na hora de votar, não saber nem para quem que está votando. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.